Olá, boa tarde. Confira alguns destaques do Notícias de Caxias, segunda edição deste sábado 2 de abril. Juiz decreta prisão do ex-prefeito Paulo Marinho. Carro capota no centro da cidade após acidente. O condutor do Corsa vinha descendo por aquela ladeira. Vinha ele, a esposa e mais uma criança. Ele perdeu o controle do veículo, invadiu a pista e acabou colidindo com aquele outro veículo logo mais à frente, que acabou capotando. SAAI vai fiscalizar horário para despejo de dejetos em estação de tratamento. Realizada a marcha de conscientização sobre o autismo. Eles têm diferenciações que a sociedade tem que aprender a conviver com essas diferenças. Colégio Tales Ribeiro promove gincana cultural para recepcionar calouros. É daqui a pouco no NC2 que começa às seis e meia da noite na TV Sinal Verde. Até lá.